Quero ouvir assim, ó As palmas Quero ouvir assim, ó Ei, ó, Jesus Cristo é o Senhor Ei, ó, Jesus Cristo é o Senhor Quero ouvir assim, ó Ei, ó, Jesus Cristo é o Senhor Ei, ó, Jesus Cristo é o Senhor Estou pronto Sempre pronto Totalmente submissuante Estou deixando Tudo para trás Todo meu ser Entrando a Ti Estou pronto Sempre pronto Totalmente submissuante Estou deixando Tudo para trás Todo meu ser Entrando a Ti Com tudo que sou Vem me usar Minha vida te dou E o meu coração Meu coração Pois eu senti, Senhor, no regimone Minha vida mudou Hoje eu posso dizer Estou pronto Sempre pronto Sempre Totalmente submissuante Estou deixando Estou deixando Estou deixando Para trás Todo meu ser Todo meu ser Entrando a Ti Olha só Ninguém me falou Ninguém me falou Nananau Que seria fácil Eu iria chorar Mas eu recebi O Seu poder Minha fraqueza Em força Ele transformou Minha vida mudou Hoje eu posso dizer Estou pronto Estou pronto Sempre pronto Sempre pronto Totalmente submissuante Estou deixando Estou deixando Estou deixando Para trás Todo meu ser Entrego a Ti Estou pronto Sempre pronto Sempre Totalmente submissuante Estou deixando Estou deixando Estou deixando Para trás Todo meu ser Entrego a Ti Quero ouvir assim Oh Erga as suas mãos assim Oh Quero ouvir Oh Oh A luta vai chegar Deus vai te livrar Deus vai operar Você pode até chorar Deus vai te livrar Deus vai te usar Vai te livrar com poder Tudo que eu quero Tudo que eu quero Tudo que eu preciso E tudo que sou Entrego a Ti Te dou minha vida O meu coração O meu coração Te dou Te dou Te dou Te dou Estou pronto Sempre pronto Totalmente submissuante Estou deixando Estou deixando Vou ficar de pé Quem já ofertou Vamos lá Opa 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 A mãozinha assim A luta vai chegar Deus vai te usar Deus vai operar Você pode até chorar Deus vai te usar Eu ganho o melhor Eu ganho o melhor Eu ganho o melhor De você Tudo que eu quero E o que preciso E tudo que sou Entrego a Ti Te dou minha vida Meu coração te dou 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 Estou deixando Estou deixando Todo meu ser Entrego a Ti Glória a Deus